Foram colocados em frente ao prédio onde Marielle exercia o mandato de vereadora. 8 de dezembro é dia da justiça no Brasil. Nesse dia, 8 de dezembro de 2020, a Anistia Internacional vem às ruas para fazer um chamamento público mais uma vez. Trazemos para a rua o despertador da justiça. É preciso que as autoridades fechem de vez esse ciclo. O carro em que Marielle e Anderson estavam foi metralhado na noite do dia 14 de março de 2018. Segundo as investigações, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, efetuou os disparos e o ex-policial Elcio Queiroz dirigiu o veículo. Os dois estão em um presídio federal em Rondônia, mas ainda não foram a júri popular. A arma usada no crime nunca foi encontrada. O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio ainda buscam indícios dos mandantes e a motivação. Hoje a gente está na rua dessa forma simbólica para não colocar ninguém em risco, né? Seria muita irresponsabilidade. Mas seguiremos sim nos mobilizando juntos com muita força, clamando por justiça.